A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Podemos evoluir muito num espaço de tempo relativamente curto, estando encarnados? Então, gostaria de saber se podemos fazer uma evolução muito grande, significativa para nós a partir do momento em que resolvamos mudar por completo a nossa vida, nos nossos comportamentos e pensamentos de forma imediata. Ou se isso é um processo que requer tempo e que seja necessário ainda passar por algumas experiências. Muito obrigado desde já. Eu é que agradeço a você. Olha, a nossa evolução... Vou tentar explicar isso aqui. Eu tenho a impressão que eu já respondi essa pergunta, mas eu vou responder aqui, não tem problema, não. Mas é assim, você faz o percurso das suas reencarnações de forma muito repetitiva. Então, se você pegar até uns 100 anos atrás, mais ou menos, o nosso nível de percepção da espiritualidade, ele era baixo. Nós não tínhamos os recursos que a gente tem hoje, concorda? Hoje eu estou falando com você aqui, de repente é pela internet, de repente é pelo telefone. A tecnologia mudou algumas formas de relacionamento. Expandiu e globalizou o conhecimento, que é importante isso. Em determinadas épocas, você morava lá naquele lugarzinho, não tinha muito contato com ninguém. Para falar com alguém que estava longe, você precisaria caminhar muito, ou mandar uma carta, ou coisa do tipo. E você ficava repetindo as mesmas coisas, porque as nossas crenças nos fazem repetir. Aí você vai falar, opa, então hoje melhorou bastante. Olha, eu creio que as coisas melhoraram sim. O que eu não vejo que melhorou muito é a nossa falta de percepção de nós mesmos. Por isso que a gente está falando sobre esse assunto, sobre consciência. E eu, pessoalmente, eu acredito que nós temos que fazer modificações internas. Modificação interna não é você decretar, não é você falar assim, olha, a partir de amanhã eu sou diferente. Amanhã eu vou ler um livro aqui, esse livro vai resolver minha vida. Ou vou ler cem livros e eles vão resolver. Não funciona assim, isso do meu ponto de vista. A mudança ocorre dentro da gente através das nossas próprias experiências, de uma busca, uma busca séria. Não adianta você apontar para o outro e não olhar para você, não. Isso é muito comum, né? O outro que não presta, o outro é que agride, o outro é que é isso, o outro, né? Ou o outro é melhor, sabe? Essas coisas tudo é o outro. E nós, como é que fica você colocar o dedo para você e falar assim, bom, o que eu preciso de verdade rever? Porque nós viemos sendo treinados de um jeito e a gente acha que está sempre certo. Eu não acho que nós estamos sempre certos, não. Eu acho que nós precisamos dar uma paradinha, né? Bom, vou olhar agora que eu quero ver o que eu preciso consertar. Só que eu preciso saber os parâmetros para que eu possa mudar e melhorar. Eu creio que o parâmetro é o bom senso, mas para que você tenha bom senso, você precisa ter muita informação e um universo simbólico maior. Porque é muito fácil a gente julgar o outro à distância ou julgar a nós mesmos à distância, né? Não pensa que você está perto de você. Se você estivesse perto de você, você estaria absolutamente evoluído. Nós temos que fazer um caminho de sinceridade, né? Então como é que eu vou poder me observar? Eu sempre falo que é assim, tem coisas que a gente acha que são normais que são apenas comuns. E o que é comum não é o certo, não, né? Nem sempre é o certo. Pode até ser que seja o certo, mas nem sempre é o certo. Então, você fala assim, você tem raiva? Você fica com raiva das pessoas? Então anota esse item que você vai precisar rever, certo? Você sente ciúme? Então é outro item. Você fica magoado? Você tem inveja do outro? Você fica competindo com as pessoas? Isso aí são todos os processos defensivos do nosso ego, né? É um jeito de você tentar não enxergar você mesmo. Então isso precisa ser revisto. E se você fizer uma lista, pega duas folhas de papel e faz uma lista de tudo aquilo que você acha que realmente te atrapalha, te incomoda. E a outra faz aquilo que são características que você considera positivas. Mas não fica inventando. A gente inventa coisas, né? Eu sou legal, eu sou bacana, eu sou bem-humorado, eu sou feliz. Mas se você tem essas características aqui, com certeza você não é feliz, tá? Então é bom você começar a enxergar isso também, né? Senão é muito engraçado, né? A pessoa de vez em quando eu sinto raiva, né? Ou às vezes eu sinto ódio das pessoas. Aí depois ela fala, mas eu amo aquela outra pessoa. Não, você não sabe o que é amor. A gente é aquilo. Não é assim, você está aqui em algum momento. Não dá para você sentir raiva. Você é raiva, ela só se manifesta. Eu sempre estou falando isso, né? Por que eu falo isso? Porque se você é amor, não dá para você falar, nesse momento sentiu um grande amor. Não, você sentiu outra coisa, carência, paixão, entendeu? Alguma coisa assim. Mas amor é um outro estado, é um estado de plenitude, onde não importa se as pessoas gostam de você ou não. Importa só que você consegue estar nessa condição privilegiada, que provavelmente é o resultado do seu esforço, de conseguir amar a tudo que está à sua volta, porque você também vai se amar muito e vai ser extremamente agradecido a tudo aquilo que está à sua volta. tudo. Então, precisa fazer esse percurso. Esse percurso é um percurso de auto-burilamento, de vivências, de lidar com situações, de pesquisar, de descobrir, de estudar, ler livros, assistir palestras, viajar e aprender, querer aprender e modificar. Enxergar o outro quando ele te dá um não e não ficar, sabe, com raiva. Um não, que pode ser dado de várias formas, ele acaba deixando a gente muito magoado, muito chateado. Nós temos que passar por isso. Evoluir é um caminho, e esse caminho a gente precisa fazer com o máximo de atenção, com cuidado, com perseverança, com continuidade, com uma revisão diária, dá para você evoluir. Olha, eu vou evoluir sim, eu vou me esforçar, daqui a três anos eu vejo quanto eu evoluí. Não, você vai ter que aferir isso diariamente. E sabe uma forma maravilhosa de você aferir a sua evolução? Ver como você se relaciona com você e com as pessoas. Relacionamento de verdade para mim é um ponto muito importante para que a gente saiba o nosso nível espiritual. Pode ser que eu esteja errado, mas por enquanto eu acredito nisso de verdade. Relacionamento é aquela coisa, você tem conflitos com você? Então, o teu relacionamento com você não é bom. Você tem conflito com o outro? Então, quando a gente conseguir enxergar o outro tranquilamente, com um bom humor, com o coração aberto, desarmado, aí você já está num processo melhor. Está ok? O nosso site é o www.centrodeestudos.org, o nosso blog é o ForaDocorpo.com e o Amigos do Sec continua firme com essa turma maravilhosa, se relacionando, que eu acredito que isso é muito bom. A gente vai aprendendo cada vez mais, trocando ideias e participando. Eu, às vezes, participo do Amigos do Sec, mas como o meu tempo também é um tempo tão restrito, eu peço desculpa a vocês, que às vezes a pessoa manda um oi, alguma pergunta, e se eu tiver um tempinho e estou ali, eu vejo e respondo. Mas eu não tenho tanto tempo, eu realmente acho que é assim. Tá bom? Então, se você quiser me ajudar, é só adquirir os nossos CDs e livros para que a gente continue esse trabalho. E nós nos encontramos na próxima pergunta. Tchau, tchau. Tchau.